E aí galera, tá vindo aí um dos maiores encontros de capoeira da Europa, a Encontre França-Brasil. São 20 anos da escola de capoeira Grupo Senzala em Paris, França, Saint-Germain-Ré. Não perca, vem pra cá do dia 25 ao dia 28 de abril. Organização Casta e Banana, é claro, um dos maiores eventos. Vem pra cá, não perca, do dia 25 ao dia 28 de abril. Reencontro França-Brasil de capoeira. Endereço, capoeira, senzala 78. Vem pra cá.